Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de pesca ao rebalo. Este inclui o maior rebalo que alguma vez registrei o vídeo. No final, podem ver as amostras que utilizei. Tenho um grande peixe, tenho que sair daqui rapidamente. As ondas atiram-me contra as rochas. Agora estou em segurança. As ondas estavam a empurrar contra a costa. O peixe é enorme, sinto o seu peso. O peixe é enorme. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.